Olá, com o fluxo cada vez maior de veículos pesados, a BR-356, que corta as cidades de Ouro Preto e de Mariana, tem registrado um alto número de acidentes, alguns com vítimas fatais. E os motoristas devem ter atenção ao transitarem pela rodovia federal, importante acesso a Belo Horizonte, a capital mineira. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o sargento Luiz Antônio Nicolau, que é policial rodoviário. Sargento, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. E já começo perguntando, como eu disse, a BR-356, aqui na nossa região, tem registrado um número preocupante de acidentes. Você tem esses dados para passar para a gente, sargento? Bom dia, bom dia a todos. Até o momento, até a presente data deste ano, foram registrados 49 sinistros, sendo 31 com vítima e 18 sem vítima. Apesar de ser um número ainda bastante alto, a Polícia Militar Rodoviária, ela trabalha diuturnamente para reduzir esse número de sinistros. Inclusive, já reduziu em relação a esse período do ano passado, do mesmo período. E sargento, há alguma explicação para esse número alto de acidentes? Olha, a maioria dos acidentes tem a ver com condutas e desrespeito às normas de trânsito, à conduta dos condutores, dos motoristas. Por exemplo, é ultrapassagem em local proibido, dirigir falando ou segurando o telefone celular, não utilizar o cinto de segurança, fazer execução de manobra em local proibido, dentre outras infrações, mas a maioria é em relação à conduta inadequada e desrespeito às normas de trânsito. E sargento, entre Mariana e BH, quais são os pontos da rodovia que os motoristas precisam redobrar a tensão? Na Serra de Itabirito acontece bastante sinistro devido ao trecho sinuoso, né? Tem uma descida, principalmente descendo. Nos perímetros urbanos, né? De Itabirito, de Cachoeira do Campo, de Ouro Preto, de Mariana, onde aumenta o fluxo de veículos e também o número de pedestres passando pelo local, o que pode ocorrer é um acidente com mais facilidade devido a esse número. E sargento, quais medidas a polícia rodoviária tem adotado para minimizar, né? Ou diminuir esse número de acidentes? São bastantes operações que a polícia faz todo dia, em vários pontos da rodovia. Por exemplo, esse ano, mais de 600 condutores foram autuados e ou presos por dirigir sob influência de álcool. A gente faz muitas autuações para coibir, né? Ultrapassar de local proibido, que gera muita colisão frontal. E estamos sempre na rodovia aí para tentar diminuir esse número de acidentes. Sargento, o fluxo de veículos pesados, como a gente está vendo aqui, né? Exige que os condutores de veículos de passeio tomem mais cuidado, especialmente em relação às ultrapassagens, né? Com certeza. Aumentou muito o número de veículos pesados em relação também a veículos que transportam minério. Inclusive, esses condutores de veículos pesados têm que tomar mais cuidado, porque às vezes tem a sinalização pedindo para que eles usem um freio auxiliar, o freio motor. Acaba que num trecho de serra eles descem, muitos descem sem utilizar e quando chega lá no final o freio esquenta, acaba o freio causando um acidente. Além das ultrapassagens, como a gente já falou, que é muito arriscado, né? Tem a sinalização justamente para isso, porque é colisão frontal quando ultrapassa em local proibido. E é importante destacar que dirigir na rodovia é diferente de dirigir dentro das cidades, né? Com certeza. É uma velocidade maior, é o fluxo intenso de diversos tipos de veículos, então a atenção realmente tem que ser dobrada e os condutores precisam se conscientizar em cumprir as normas de trânsito para que não aconteça tantos acidentes. E quais medidas o condutor deve tomar antes de sair de casa de ligar o carro, sargento? Olha, verificar as condições do veículo, pneu, as condições de segurança do veículo. É importante que eles estejam bem descansados também para não dormir na condução do veículo. E com certeza não beber, né? Que já está proibido por lei. E uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é em relação ao pessoal divulgar a blitz policial. Porque acontece muito, a gente tem ciência até de grupos de aplicativo que divulgam, alguém passa, tira a foto e mostra o pessoal está ali no KM e tal fazendo blitz. Ali na blitz a gente fiscaliza veículos, com certeza dá para fiscalizar veículos condutores. Mas também tem muitos criminosos que vendo essa situação, ele vai deixar de passar lá. De repente um veículo furtado, a gente podia recuperá-lo ali, ele toma ciência que a viatura polícia está lá e não vai passar por lá. Um condutor embriagado, ele vai esperar a operação acabar para ele passar e vai dirigir na rodovia, podendo causar um acidente. Sargento, o senhor já citou aí, mas vale reforçar que é de extrema importância não beber e dirigir e também usar o celular enquanto conduz o veículo, né? Com certeza, em relação a bebida, sabe que muda o comportamento do condutor e o risco aumenta demais. Em relação ao celular também, o condutor que estiver manuseando o telefone celular e não vai estar atento à circulação, ao trânsito. Então a chance de ocorrer um acidente é muito maior. Sargento, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por nada, podem sempre contar com a Polícia Militar Rodoviária, nós estamos à disposição e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. E a gente fica aí torcendo para que os condutores se conscientizem cada vez mais em respeitar as normas de trânsito. Tá aí as orientações do Sargento. E no Twitter da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Rodoviária de Minas, você confere em tempo real a situação das estradas. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau. 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 Tchau.